Fala galera da mascada do Camigol, tudo beleza? Galerão, mais um vídeo aí no canal Chaves FC Games E hoje estamos de volta aí com FIFA Ultimate Team na mascada do Camigol, beleza? Você que tava com saudade aí das boas jogatinas de FIFA Ultimate Team com o Chaves FC Games Passou um tempinho aí, mas estamos de volta aí nessa quinta divisão E para a quinta divisão no rumo à primeira divisão Estamos trazendo aí um elenco aí com algumas peças diferenciadas aí no elenco Mas no ataque não muda muita coisa Nós temos ali o bom garotinho Dieguito Costa na frente, Quadrado e Shirley Na zaga nós temos aí como estamos apresentando Ivanovich, Felipe Luiz, Mangalá, Kerrio E a nova peça aí, o Boi Velho, Sérgio Busca e Informe da Semana Acabou saindo aí na semana, não lembro muito bem Mas o importante é estar bem compactado esse time aí Temos Ramires, temos Fábregas na mascada do Camigol Então recapitulando né Nós temos Joy Art, Felipe Luiz, Mangalá, Kerrio, Ivanovich, Fábregas, Busca, Ramires, Quadrado, Dieguito Costa e Shirley E aí na reserva, Cabalheiro, Sacu, Cabela, Balotelli, William, Matique, Aspilicueta, John Terry, Paulinho, Sagna, Oscar e o Boi Velho Caceteiro, Felipe Melo Beleza? Galerão, vou pedir para vocês aí uma ajuda na mascada Iluminatis, você que é inscrito, ajuda Ajuda na mascada aí, dando seu like Porque faz a motivação da gente ficar ali naquele amp Sacou na mascada? E você que está tendo a oportunidade de ver esse vídeo aí e não é inscrito Vai aí embaixo, se inscreve Divulga com seu amigo aí Cada vez mais vai estar motivando a gente a trazer e fortalecendo a comunidade aí dos Youtube brasileiros Com os conteúdos de game, beleza? Então vamos aí deixar de papo E o time aí do nosso adversário Nice AS E vamos ver se a gente consegue na mascada trazer a primeira vitória aí na quinta divisão Chaves FC versus Nice AS Beleza? Vamos que vamos aí para o primeiro tempo do primeiro time da mascada Do Camigou Beleza? E inicia mais um papo na mascada e já vem o louco ali chutando de longe Meu Deus do céu, na mascada, hein? Vamos que vamos, galera Chaves FC Games Oferecimento Chicletes Babalu Sabor Frambuesa E lá vem o nosso adversário, vai fazer Gol Não, 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 não Impedimento, bandeirinha levantada Não tem nem probleminha, hein? Vamos que vamos, galera E lá vem o nosso adversário ali com o Coutinho O Coutinho tocou bonito para Vargas Vargas na mascada, já ciscou Já tenta tocar Vargas Novamente vai sobrar para ele, já entrou na grande área Vargas vai bater Que defesaça de Jurati Rapaz, na mascada do Camigou O Zoião Ó o Zoião E lá vem ali Escanta ele para o nosso adversário Bola e bola na área E pega a Jurati E Art já manda na emenda ali para Diego Guito Costa Diego Guito Costa ali já domina bem a bola Cisca, chama Já puxou de um Diego Guito Costa Lá vem ele na emenda ali na ponta esquerda Que puxada bonita Que puxada gostosa Já tocou para a Fábregas Fábregas na mascada Já tocou para trás para Ivanovich Ivanovich tem um campo Bateu A bola passa perto Mas não entra na mascada do Camigou Vamos que vamos galera Lá vem o nosso adversário com o Wagner Tocou bonito para o Alca O Alca já botou ali Rapaz Quase que quase ali O nosso adversário é marcando Lá vem ele E agora Sérgio busca em forma Já fez enfiado de bola para Diego Guito Costa Diego Guito Costa Tira Mingo do Lê Mingo do Lê E agora é 45 minutos Sem muita Opção de jogo E é fim de papo aí galera Zero a zero Quatro finalizações nossas Conta três do nosso adversário E vamos para o segundo tempo Na mascada do Camigou Beleza? E nesse segundo tempo É oferecimentos Pirulito Pop Pirulito Cabeçudo Para você e sua família E lá vem ali o Chaves FC Games Tio ali já tocou para o Ramirez Ramirez já emendou na mascada do Camigou Mingo do Lê Para a defesa E lá vem agora ali O nosso adversário com o Estorre E já faz a emenda ali para a Vargas Vargas já ganhou Já vai bater A bola passa ali Longe Desculpa aí galera E lá vem ali Felipe Coutinho Coutinho E tira No Mangalá No Mangalá Já toca a bola ali para a Chole Chole já toca para Diego Guito Costa Diego Guito Costa já faz a emenda ali para o Ramirez Mas perde a bola E a bola sobe para o Estorre E já vem ali na mascada Já se esconde um Já passou o Estorre Já vai bater Gol dos filhos de uma puta No primeiro jogo aí galera Da quinta divisão Aos 66 minutos do segundo tempo A gente toma 1x0 Infelizmente Mas vamos tentar recuperar Respira Na mascada Chama os iluminatis Chama as aves raras E vamos lá E lá vem ali É escanteio Tira queijo Na mascada É escanteio para o nosso adversário Navas para a cobrança Navas já mandou dentro da grande área E tira queijo A bola vai sobrar para o Walker O Walker já emendou Bateu na trave Rapaz E sobra para Felipe Luiz Felipe já toca para a Fabrics Tranquilamente Rapaz Olha o problema E a bola sobrou para a Chulo Já tocou para Diego Guito Costa Diego Guito Costa Já vem na emenda do Camigol Vem Diego Guito Costa na mascada Ganhando Todo mundo já fez enfiada De bola para a quadrada Quadrado já ganhou Matando o Pedro Vai fazer Gol Uma Uma Na mascada Quadrado Empata o jogo Aos 76 minutos Não tem nem discussão E a gente já vem ali O nosso adversário É mais hard para a defesa Tranquilamente Galera Vamos ver se a gente consegue Na emenda Fazer aí O que a gente sempre faz É ganhar Ganhar Perder não E já vem Estorre Tchujabateu Ufa rapaz Quando eu vi a bola ali Foi por pouco hein Foi por pouco 90 minutos Ih O cara já se lesionou Navas ali Mas não brinca Felipe Luiz E Navas já tocou ali Para Ih Meu Deus do céu E Fábio E Fábio chega Lascando Saindo Faísca E vai rolar pau ali Não Não vai rolar pau não Não rola pau não E Fábio As questionam Na mascada Finalzinho Do segundo tempo E a gente chegando Com a caixa de ferramenta Ó Tamanho do macaco Desse tamanho do zoião E lá vem ali Escantei Ó Escantei Vai tomar no rabicó E é falta Navas para a cobrança Na mascada Do camigol Navas já tocou Ali para a estu Navas novamente Já jogou Dentro da grande E a área Vai sobrar E tira Zaga Ramirez Agora é contra-ataque Já tocou Não tem muita discussão Galera Não Impedimento Eu pensei que tinha Finalizado o jogo Rapaz Que pau é essa aí Negão Hart já faz a emenda Ali Já tocou E agora É fim de papo Infelizmente galera Uma a um Não começamos muito bem Mas Faltamos ainda nove jogos Não é problema Vamos ver se no próximo jogo A gente consegue se recuperar Aí na mascada Iluminada Do camigol Das aves raras Calopsudas Das pirulindas Beleza? Então Vou deixar aí pra vocês Aquela Sensação De alegria Pra você Que tá tendo aí A oportunidade De ver esse vídeo Você que é inscrito Se inscreve Você que não é E vocês entenderam É like É compartilhamento Beleza? Aquele abraço Até a próxima E tchau tchau Valeu galerão! Ah não fui Agora eu vou Valeu galerão! Tchau! Tchau! Tchau, tchau.